Como você enxerga a Bertioga daqui a 10, 20 anos? Olha, Beto, o potencial que a gente já comentou é enorme e esse potencial está se virando realidade. Eu imagino o Bertioga daqui a 10 anos como uma potência econômica na área do turismo. Nós temos um conjunto de ofertas turísticas. Primeiro, uma questão. O desenvolvimento econômico da cidade passa obrigatoriamente pelo turismo. Nós somos um município com mais de 90% de área de preservação permanente, com uma série de limitações de indústrias, por exemplo, porque nós queremos preservar esse meio ambiente. Então, o turismo é a indústria que mais cresce no mundo e que gera o maior número de empregos proporcionais ao investimento. Então, nós aqui temos uma condição especialíssima, porque nós, ao mesmo tempo que temos um turismo de sol e praia estabelecido, nós temos agora um ecoturismo que acabou de nascer em crescimento, acabamos de ganhar o prêmio Top Destinos Turísticos do Estado de São Paulo na categoria do ecoturismo. Estamos desenvolvendo, começando o desenvolvimento forte na área do turismo náutico. Temos um turismo histórico muito importante, só a gente lembrar não só do Forte São João, mas também de toda a região, a Armação das Baleias, toda a região aqui, a importância que isso teve com São José de Anchieta. Então, temos até um espaço para um turismo religioso. Então, esse conjunto, eu diria que nós temos todos os ingredientes para ser uma potência turística do litoral. E eu acho que é esse o caminho. Hoje, o nosso prefeito Carlos Matheus trabalhando fortemente na infraestrutura da cidade, porque não existe turismo bom onde a infraestrutura é ruim. Então, Beto, eu estou muito otimista, eu estou adorando e me sentindo orgulhoso de estar participando dessa transformação da cidade. E eu espero estar por aqui conversando, não necessariamente no poder público, mas estarei em Bertioga daqui a 10 anos. E eu espero que a gente possa, como nós conversamos bastante, sentar e lembrar do dia de hoje, desse potencial que vai virar realidade. Conversar sobre a consolidação do potencial que virou realidade. Eu enxergo também, eu quero que eu, como morador da cidade, filho de um dos emancipadores da cidade, eu espero que Bertioga vá muito longe, para que os meus filhos, se Deus quiser, tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Porque não foi fácil, o pessoal acha que as coisas surgem do nada. Não é fácil montar uma TV, abrir transmissores, estúdios em outros lugares. Hoje, o Sistema Costa Norte gera mais de 100 empregos, graças a Deus, em diversas áreas. E eu tenho muito orgulho de falar, quando eu estou fora, às vezes representando a empresa ou a cidade, em encontros com multinacionais. Por exemplo, o Google, o Portal Costa Norte, tem uma parceria muito sólida com o Google. Hoje, o Google licencia conteúdo do portal. Então, o que vai para o Google, parte disso a gente recebe. Porque eles reconhecem o nosso trabalho, que nasceu aqui. Liderança, né? Que nasceu. Nosso trabalho nasceu na cidade de Bertioga. Se não tivesse tido o jornal Cidade de Bertioga, para ajudar a emancipar, hoje não teria a TV Cultura Litoral. Assim como, por exemplo, a gente vai fazer uma parceria sólida com o All. Saímos daqui e temos muito orgulho de falar que nós estamos aqui.